Gente, agora nós vamos conversar ao vivo com a professora Marisette Bazé, ela que é a responsável, a coordenadora do Núcleo Tecnológico de Educação aqui de Três Lagoas, do Núcleo Regional de Educação do Estado. É o núcleo que responde pelas escolas estaduais aqui em Três Lagoas. E ontem a gente recebeu reclamação de pais de alunos da Escola Estadual Fernando Correia dizendo que os filhos estavam na fila no período da tarde, que ficam aguardando no sol para entrar à escola, porque o portão fica fechado. E por isso, então, a gente procurou a direção da escola e a direção da escola nos encaminhou para falar com a professora Marisette Bazé, que é a pessoa que responde pelas escolas estaduais aqui em Três Lagoas. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e esclarecer toda essa polêmica das filas. Pois é. Por que, Bazé? Porque está acontecendo isso em algumas escolas, no período da tarde, os alunos estão ficando ali na fila, como é o caso da Escola Fernando Correia, em que os pais nos enviaram, inclusive, algumas fotos da fila enorme, os alunos ali no sol. Por que isso tem acontecido? Olha, Ana, com a pandemia, tudo mudou nas escolas. Principalmente, é a forma de agir, né? Nós temos que cumprir um protocolo de biossegurança. E os alunos do ensino médio, eles saem em meio-dia. Então, da meio-dia até 15 para 1, os funcionários têm que higienizar toda a escola, banheiro. E tem pai que deixa o filho na frente da escola, meio-dia e 20, se ele vai entrar uma hora. Então, acho que esse é o momento de conscientizar, pedir a compreensão dos pais, que tenha um horário correto para levar seu filho até a escola, para que isso não aconteça. Exatamente. Esse caso aí, a gente até conversou com a diretora da escola, a Sona, e ela falava justamente isso, né? Que agora todas as escolas estaduais precisam passar por um processo de higienização, tem que limpar carteiras, enfim. Enfim, todo aquele processo que a gente já está acostumado por conta da Covid-19. Então, o portão da escola, ele fica fechado para que esse processo de higienização seja feito. E ela até orientou para que os alunos, então, não cheguem tão cedo à escola, já que o horário de entrada é uma hora da tarde. O ideal é que chegue pelo menos com 15, 10 minutos de antecedência, não uma hora. O portão abre 15 para 1. Então, se o aluno estiver lá nesse momento, já vai ser aferido à temperatura e adentrar a escola. É feita a ferição da temperatura também? Também. A gente está nesse cumprimento da biossegurança, né? E hoje as aulas já voltaram com 100% dos alunos nas salas de aula e, por isso, então, se faz necessário todo esse processo? Sim, sim. A gente tem que cumprir todo esse protocolo, né? Para que a gente possa estar aí oferecendo um ensino de qualidade para esses alunos e que não haja nenhum caso, né? Que nós estamos, assim, acompanhando todo esse momento de volta. Agora, sabe que o nosso governador e a nossa secretária, a professora Maria Cecília, eles eram pela vida. Se aumentar essa pandemia, se a gente tiver que recuar, como já recuamos, nós vamos fazer isso. E hoje como que está, diretor, o retorno das aulas nas escolas estaduais? Como que está o funcionamento das escolas? Olha, graças a Deus está correndo tudo normalmente, né? Porque a gente não cuida só de três agoas, nós temos cinco municípios de nossas responsabilidades. E na semana que iniciou as aulas, a gente fez também uma comissão de vistoria nas escolas. Nós estamos acompanhando tudo isso. Graças a Deus está dentro dos conformes. E os alunos já estão voltando, retornaram na sua maioria para as escolas? Uma alegria imensa. Parece que eles estavam, assim, muitos ansiosos, né? Esperando por isso. Na primeira semana, a gente teve que... Os diretores teve que fazer um trabalho até de cuidar dessa euforia, né? Que eles queriam se abraçar. E na hora do recreio, se encontrar com os colegas que há muito tempo não via, né? Mas a gente sentiu que eles estavam, assim, ansiosos para voltar para a aula. E com essa chuvarada que deu, as escolas estaduais de Três Lagos não foram afetadas, não, né, Bazé? Graças a Deus. A gente só teve a escola João Ponce, né? Caiu uma árvore, mas a diretora providenciou a retirada logo em seguida e tudo aconteceu normalmente. E os professores também já retornaram 100% para as escolas estaduais? Todos, todos, Ana. Porque só não as grávidas, né? Que não tomaram ainda a segunda dose da vacina. Essas ainda estão com substitutas, mas o restante todos estão dando aula normalmente. E a maioria tomou, já foi vacinado, dos professores, profissionais de educação? Todos. Todos já tomaram a vacina, né? Então, tem alguns ainda que são novos ainda e estão aguardando a segunda dose. Mas a primeira dose todos já tomaram. A senhora acredita, então, que dá para encerrar o ano letivo com aula presencial, normalmente, se todo mundo fazer a sua parte até o final do ano? Todo mundo tranquilo, se Deus quiser, mas nós estamos nessa observação, né, Ana? Dos casos de Covid em Três Lagos, como está a situação das escolas. Nós não tivemos ainda, né, nessa volta de 100%, nenhum caso de Covid ainda nas escolas. Mas, anteriormente, nós tivemos na Escola João Mápia, a gente teve um caso de Covid, e aí a gente, junto com a Vigilância Sanitária, fomos acompanhando e fazendo esse estudo, né? É o seguinte, se todo mundo estiver cumprindo a biossegurança, é por isso que a gente faz toda essa questão de seguir o protocolo, porque nós não queremos que nossos alunos sejam contaminados. Então, não vai ter problema nenhum, porque todo mundo vai estar com máscara, higienizado, os professores também. Então, não vai ser, né, essa inseminação não terá. E é importante que os pais também continuem orientando seus filhos, né, como proceder, sempre usar o álcool em gel, a máscara, que ainda é necessária, né? É, vamos reforçar de novo, né, na questão do horário de entrada. Então, se o pai contribuir, a gente vai pedir aqui a contribuição dele, que não deixe seu filho sair tão cedo para ir para frente da escola se aglomerar, né? Isso é um risco, né? Então, a gente pede a colaboração deles, a escola está lá cumprindo a sua biossegurança e estamos todos nessa luta, né? Pois é, falando em escola, Bazé, a gente falou recentemente aqui que a escola estadual Dom Aquino vai passar por reforma, a escola Bom Jesus também será reformada. Tem previsão já para o início dessas reformas? Já decidiu ali para os alunos da escola Dom Aquino para onde eles serão transferidos? É, 13 de agosto é um problema sério, né? Por exemplo, o Dom Aquino tem 1.800 alunos. Você imagina a gente encontrar um local para receber esses alunos, né? Está sendo, assim, muito difícil. A gente encontra um local, mas ele não está dentro dos padrões para receber o aluno, que a gente não vai sofrer nenhum processo de vigilância sanitária nesse momento. Então, está sendo muito difícil, mas nós estamos nessa corrida. Bom Jesus é a mesma coisa. Ontem a gente encontrou um local que acho que vai dar certo, é em frente da escola mesmo, quer dizer, não vai ter tantos problemas, né? E a Arapuá também, né? A Arapuá vai ser reformada também? Não, já está sendo concluída já. A escola Francisco Xavier Tranin, de Arapuá, já está sendo concluída. E os alunos estão tendo aula num hotel, porque foi o único lugar que foi encontrado. E a gente teve a contribuição da Igreja Católica, que cedeu também algumas salas de aula, porque a gente faz questão de que primeiro e segundo ano do ensino fundamental estejam todos na escola. Nesse momento, a gente acha que esses alunos tiveram uma perda muito grande e é importante que lá no Arapuá a gente tenha esse ensino fundamental 1, né? Então, a gente está acompanhando toda essa jornada, vamos dizer assim. E na escola, para a escola Dom Aquino, vocês ainda não encontraram local para os alunos ficarem nesse período de reforma da escola? Nós já encontramos um local que era ali onde era o passarele, né? E a gente está aguardando a equipe técnica da sede, da Uaval, para que a escola funcione ali. Pois é, eu estou recebendo alguns recadinhos aqui, né? A respeito desse problema que a gente falou agora há pouco de filas, né? E o Marcelo, ele diz, oi, bom dia, o problema é a demora na ferição da temperatura, né? A criança fica no sol e a temperatura está alta quando vai a ferir. Depois as crianças não entram, né? Até abaixar a temperatura. Acaba perdendo a primeira aula, obrigado pela atenção e pela reportagem, né? É uma outra questão, mas eu volto naquela questão. O ideal é que a criança não chegue tão cedo, né, Baze? Ele está lá, fica no sol na hora que vai a ferir, a temperatura está altíssima, né? E ele tem que ficar aguardando para baixar a temperatura para a gente passar segurança para os outros alunos. Pois é, a Juliana Anacleta, ela diz, oi, bom dia, as salas de aulas estão cheias, estão lotadas, tanto as escolas municipais e estaduais. É que voltou 100% das aulas presenciais, né? Todos os alunos em sala, né? Agora não tem mais aqueles alunos que estudam sala com 50%, enfim. Já foi liberado tudo e aí cada um vai ter que se cuidar, né? A comissão de biossegurança preveu tudo isso, sabe? E a gente tem conversado com a Vigilância Sanitária, aqui em 3 de agosto, também tem uma comissão de volta às aulas, da qual eu faço parte. E o médico também da Vigilância Sanitária, eles têm nos orientado. Que o ideal, né, que todos se cuidem, usem máscara, álcool gel, né? E que não se aproxime. Então, o espaçamento, ele está sendo cumprido de um metro, vamos dizer assim, não é um metro e meio. E, graças a Deus, está correndo tudo bem, né? Eu acho que eu quero passar uma tranquilidade para os pais aqui, que a escola é um lugar seguro, né? E que é importante que o seu filho vá à aula. Sim, é porque é o que a gente viu no período em que os alunos estavam em casa, né? Muitos não estavam estudando, muitos ficavam nas ruas brincando. Então, na escola, acho que para muitos, realmente é o melhor lugar, né, Abazé? Como é, né? Vou repetir de novo. Isso, sem contar que os pais estavam tendo muita dificuldade em ensinar seus filhos, né? Nós tínhamos pais que não sabiam ler, nós tínhamos pais que só tinham um celular e que a escola tinha que gravar a aula para quando o pai retornar do serviço, o filho poder assistir e executar a sua tarefa. Então, muitas coisas foram resolvidas com esse retorno às aulas, né? Exato. Abazé, a gente quer agradecer pela sua presença, viu? O espaço está sempre aberto aqui para que você possa vir aqui, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada e estamos à disposição. Então, vamos lá.